Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de games oficial da Warner aqui no Brasil. Eu sou Mauro Monezzi e hoje temos um desafio muito difícil no Fortnite e pra isso convocamos o Ragazzo pra nos ajudar. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e bora pro jogo! Esse é um desafio especial do Fortnite, onde a gente só pode jogar com o que a gente conseguir e no local que a gente optou por descer, então a gente vai cair lá na lameda arborizada a gente vai pegar o que a gente achar lá e só isso, aí tem algumas exceções a essa regra a gente pode pegar material, item de cura e os itens das pessoas que a gente matar Caso a gente consiga Ih rapaz, tá chegando uma galera aqui hein Vamos ter que tomar cuidado porque se bobear a gente já morre logo no começo isso não seria bonito que tem pra gente nem pro vídeo Olha lá, tá vendo pelo menos umas duas pessoas ali Você tá muito longe de mim, eu tô indo aí Eu tô na lameda arborizada, já peguei minha primeira arma aqui, uma metralhadora cinza Ok, a gente já pegou os itens, você tá preparado? Podemos sair? Eu estou preparado agora, foi o que eu tirei sem querer Ok, então vamos lá, vamos decidir tirolesa porque é muito bonito isso, então 46 pessoas A gente vai chegar em primeiro sem matar ninguém Eu tenho fé Opa, eu ouviu o tiro Opa, quem tá metendo bala aí Eu sou o Batman da tirolesa A nuvem tá fechando cara, a nuvem... Meu Deus, a tempestade tá fechando, vambora Tá, mas tá fechando pra cá, ela vai travar ali e aí depois ela vai começar de novo É que eu fiquei nervoso Eu entendo, eu tenho tempestade e fobia É a tempestade chegar que eu morro de medo Batman, será que estamos perto do... de Alvos? O meu faro para o crime diz que estamos chegando perto de mais um bando de meliantes Eu odeio esses meliantes, Batman Opa, 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 Batman, sai daí Batman Já fiz uma bate-proteção aqui pra ver o que tá acontecendo E vamos atacar os nossos inimigos Acho que eles estão vindo dali, hein? Observe, observe os dois ali, ó Eu vou mirar com a minha sniper Eu vou acertar, hein? Errei Calma Ó, do lado de lá, tá bem na minha mira Uh, passou perto Eles estão na casa ali Bem na casa Ai, acertei Uh Vamos lá, Mauro Não podemos ficar parados no mesmo lugar há muito tempo Porque as pessoas ouvem os tiros e veem Todos muito loucos Querem dar nossa incrível loot Mal eles vão saber que Se matarem a gente A gente não vai dropar nada E essa vai ser a grande piada mortal Ó, tá caindo um item aqui bem pra gente Esse aqui é um item lendário, etc Se a gente pudesse pegar Seria maravilhoso Mas como a gente não pode A gente vai ficar só chupando o dedo mesmo É... É uma boa a gente ficar por aqui Porque a galera vai vir pegar esse item, sacou? Ó, já chegou ali Chegou ali Chegou ali Chegou ali Chegou ali Chegou ali Chegou o negócio Ali, ali, ali Tá vendo eles? Eles estão ali Eu não sei se aquilo ali é gente não, hein Eu acho que... Ó, ó, tá complicado Ó os caras ali ó É gente sim Eita Eles estão lutando contra... Ah, você que tá metendo bala ali Achei que eles estavam lutando contra... Eles estão ali tentando... Eita Ai, meu Deus Vamos dar É uma batalha Pra ver quem acerta aqui Porque tá difícil Ó, tá vindo gente atrás, hein Ooooooh Acertei mais um tiro Ai ai, bate, mano Enquanto você distrai os nossos inimigos Eu sou a isca Ó, é Exatamente Bate você pede um Robin pra ser a isca Os caras tão vindo pra cima, hein Cuidado Não deixa eles chegarem perto ali, ó Eles tão em que lugar da bússola? Que lugar da bússola? Eles tão pra direita aí, ó Eles tão pegando o item na caixa de itens Yes! Acertei alguém! Meu Deus! Isso é milagre Mais um agora Ó, o cara carregou o amigo E tá tentando curar ele Corre, Mauro Venha comigo Ali, ó Eles tão ali, eles tão ali Opa Ah Ah Uhul! Matou do lado Matou, matou, matou Cadê o amigo dele? Vai vindo correr! Oh! 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 Meu Deus! Boa E aí a gente pode pegar os itens dos caras que a gente matou Então se... Exato Que festelei aí no momento Vou pegar o suquinho aqui Ah! Tem gente aqui! Calma! Cuidado! Ai meu Deus! É você que tá atirando? Eu... Eu sei que atirei Mas foi... Ah meu Deus! Aqui atrás! Ai! Ai! Cadê? 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 Ai meu Deus! Uhul! Acertei! Pronto! Yes! Muito bom, Mauro! A gente é muito crack, cara Mata esse cara aqui, pronto Pro amigo dele não curar ele Pronto Então ó... Tem 12 pessoas Que eu tô ouvindo passos Oh! E tá bem perto o círculo da gente, cara Tá, tá, tá fechando, tá fechando Tamo na parte final aqui da pala Os caras já tão metendo bala na gente Já tô sentindo a sniper... Perfurando aqui Eita! Opa! Opa! Teve tiro Quem que atirou? Aqui! Aqui! Aqui na árvore! Aqui na árvore! Yes! Matou lindo aí! Excelente! Bom trabalho! Robin! Uhul! Tem 10 pessoas vir Agora tem 9 Isso significa que a gente pode ficar... Olha lá, tem gente do Adeline Se prepare Aonde? 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 Na minha frente aqui Uhul! Poço pertinho! É, está fechando Precisamos ir, precisamos ir, Batman Vamos lá então Pra frente Alô Tem uma pessoa, ó Atirando, atirando Eita, eita, eita Tem gente atirando aqui Acabei de tomar uns... Uns poucos tiros Ai, tirei pouco dano Ai meu Deus Nossa! Matei o cara na água nadando Meu Deus do céu Pode chorar, pode chorar Era uma sniper pro Batman Sem ele saber Ó, o amigo dele está vindo ali Pra se curar Não sei o que vai dar pra gente fazer Mas... Os caras estão ali Tentando reviver o amigo Tem 8 pessoas ainda Parece que estão olhando uma guerra Do lado de lá E uma batalha nossa aqui, hein? 2 contra 2 aqui 2 contra 2 lá Ó, tem um cara do lado de lá E o amigo dele Vamos ver se eu consigo acertar na sniper Yes! Matei mais um! Meu Deus! Meu Deus, cara Você está muito bem O outro amigo dele Matei também Meu Deus do céu Que bela é essa? Meu Deus, que incrível isso Corre, 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 corre Pode ter mutreta aqui desse lado Os caras estão vindo aqui Ó, o cara está tentando te matar Ai, 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 vai! Cuidado, cuidado Que eles estão bem ali dentro Uou, acertei Tirei o... Tirei o... Tirei o shield do cara Meu Deus, eu estou calibrado na mira hoje Meu Deus, eu estou adorando isso Eu estou só aqui De apoio Vai, Ragazzo Vai, Ragazzo! Cuidado Cuidado, cuidado Ou melhor, vai Batman Vai, Batman! Lá vou eu Os caras estão defendendo o meu tiro Isso é inadmissível Tenta atirar na... Na casinha ali Para poder abrir um... Isso! Opa, opa! Cuidado com a direita O cara está bem no cantinho ali Nossa, quase que eu matei o cara pulando embaixo da água Ai meu Deus, cadê os caras? Tá aqui em cima, tá aqui em cima Hum, errei Tem 4 pessoas Significa que é 2 contra 2 agora, Mauro É a gente contra eles Ah, vai vir assim, é? Ai, não está de brincadeira Ae, ae, fica difícil Ah! Opa! Não! Não! Ai não, ai não! Ah! 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 Não deu para pegar o cara Tudo bem Mas ó, segundo lugar com esse tanto de kill aqui é maravilhoso, hein? Chegamos em segundo lugar, uhuuu! Que massa, cara! Boa, boa! Que coisa completamente inesperada, diga-se de passagem Foi, mas foi muito legal, você mandou muito bem E por causa disso, galera, comenta aí Hashtag Só na Sniper Porque o Hagazo mandou muito bem com a Sniper, cara Caramba, a gente nunca mais vai ver isso Então esse é um vídeo muito raro, gente Não esquece de deixar muito like aqui no vídeo E se inscrever no canal, hein? Isso, inscreve no canal da War, né? Também vai lá no canal do Hagazo Se inscreve lá Assiste vários vídeos que ele tem Que são conteúdos muito legais Grande beijo todo mundo Obrigado por estar aqui mais uma vez E é isso aí, galera A gente se vê nos próximos vídeos E não esquece de estar sempre aqui presente E conferindo esse conteúdo maravilhoso do canal do War Beleza? É nóis e tchau! Valeu!